Música Muito boa noite a todos, 7 horas e 52 minutos da noite, boletim médico referente ao prefeito licenciado Bruno Covas, agora há pouco, abre aspas, o prefeito Bruno Covas segue internado no hospital cirulibanês, recebendo medicamentos analgésicos e sedativos. O quadro clínico é considerado irreversível pela equipe médica. Neste momento ele encontra-se no quarto acompanhado dos familiares dele. Está sendo acompanhado pelos médicos Davi Uip, Arthur Katz, Túlio Eduardo Fifer, Raul Coutait e Roberto Calil Filho, que assinam essa nota. Lembrando que o prefeito trata de um câncer desde outubro de 2019, é um câncer na região da cardia, transição entre o esôfago e o estômago, e desde que foi descoberto já tinha metástase no fígado também. Agora, recentemente, houve metástase óssea também, ele está internado desde o domingo, dia 2 de maio. Mais informações nos nossos próximos telejornais.